Você cuida da sua espiritualidade? O que tem a ver a espiritualidade no nosso meio de trabalho? Quer entender isso? Fica aqui. Meu nome é Patrícia Dias. Eu trabalho na área da inteligência emocional. E hoje eu quero te convidar a refletir comigo. Sobre a espiritualidade no meio de tudo isso que a gente vive. Mas também no meio do nosso trabalho. Eu falo sempre, e é uma pergunta minha cotidiana em treinamento, em palestras. Como as pessoas cuidam da sua espiritualidade? E o mais engraçado é que eu faço palestras para executivos, presidentes, líderes, no modo geral. E as pessoas onde elas estão voltadas aos resultados, elas olham muito sobre a minha cara e falam assim Cara, que espiritualidade? Preciso vender, que espiritualidade? Preciso trazer resultado. Meu chefe não está preocupado com espiritualidade. Entende o ponto? E agora estamos vivendo em um caos? Um momento em que você se obriga a ficar confinado, literalmente, para não morrer, para não pegar um vírus que pode te matar? A preocupação e o medo, o desespero, o pânico que ronda as nossas vidas? Talvez até aqueles que nunca rizaram passaram a rizar. Aqueles que dizem que não tem tempo de meditar passaram a ter. Aqueles que dizem que não tem saco para meditação, como eu ouço muito, falam. É, agora, deixa eu tentar. Não importa o veículo que fez com que você chegasse a esse viés de rezar, de meditar. O importante é você entender por que você está fazendo, para quem você está fazendo, qual é a importância disso tudo na sua vida. Vezes frequentamos igrejas, templos e etc e tal, seja lá o que for. E aí a gente geralmente faz isso uma vez na semana. Para quem é católico, vai lá na missa num domingo. Só que durante a semana é aquela coisa das empresas, um passa por cima do outro, um prejudica o outro, você está sempre estressado, sempre exaurido, confinamento de dívida uma atrás da outra, se acabando de fazer as coisas, gastando dinheiro. Enfim, aquela vida totalmente acelerada. E é por isso que quando eu pergunto, você cuida da sua espiritualidade no meio de um treinamento, você tem que ver a cara das pessoas. Só que vamos pensar, o que é espiritualidade em nossas vidas? Para mim, Patrícia, eu acho uma base. É a base, é a minha espiritualidade. Hoje eu vou fazer um vídeo especial e vou ler uma mensagem de um dos mentores. São intuições que eu recebo após a meditação. E eu acho que é muito providencial entre tantas mensagens que eu recebo, entre tantas intuições que vêm. Porque eu costumo dizer que eu não faço nada sozinha, sempre estamos acompanhadas da espiritualidade. A espiritualidade está o tempo todo, em todos os momentos. E isso, inclusive, quando a gente lida com pessoas, não se esqueça, você lida com pessoas no seu dia a dia, principalmente para quem tem carga de liderança. A importância que nós temos ao falar com as pessoas, no modo geral, muitas vezes a gente se cuida daquela espiritualidade, está lá rezando, meditando, fazendo a sua parte uma vez por semana, naquele núcleo, naquele templo. Cara, mas virou as costas. A pessoa já está surtando. Não é capaz de, no dia seguinte, falar um bom dia para um porteiro. Acha que uma empregada doméstica é obrigada a ter que limpar as suas sujeiras e você não está nem aí para fazer a sua mínima parte. Talvez agora seja o momento de você, principalmente, que está me assistindo, que já me viu fazer essa pergunta, eu te pergunto agora como você tem cuidado da sua espiritualidade e como você entende que a espiritualidade, ela pode unir forças, ela pode te ajudar na condução de tudo aquilo que você quer fazer na vida. Eu vou ler a frase, é curta, mas de um conteúdo fantástico, então, por favor, preste atenção e vê se pode trazer uma reflexão a você. É, é chegado o momento que é preciso mais firmeza e seriedade. O sutil fala muito mais que muitas palavras ouvidas. É preciso aprender a desenvolver outras faculdades mediúnicas para que o ser entenda que todos aqui podem reconectar-se com os seus próprios mentores espirituais. Cada um tem o seu, cada um tem o seu protetor, cada um tem a sua conexão interior que liga ao sagrado. Todos, sem exceção, têm a força e a porta de entrada para a espiritualidade. Isso não é privilégio de alguns, é uma ligação das energias para todos. Para ensinar é preciso aprender. E quando se aprende, é preciso estar disposto a ensinar. Então, eu te pergunto novamente, como você tem cuidado da sua espiritualidade? Que sentido está fazendo tudo isso para você? Muitas pessoas estão reclamando porque estão confinadas, mas por que estão reclamando e estão confinadas? Porque passaram anos das suas vidas buscando lá fora, indo lá fora. Talvez nem fique nas suas casas, talvez não conviva com as pessoas que estão ao seu lado, e nem muito menos se interiorizam. Então, perceba a importância desse momento agora de reconexão, da cura interior, porque muitos já estão colapsando e até talvez desencadeando do pânico, do medo, sentimentos ruins, negativos, que você passa o dia dentro da própria casa exaurido, talvez até não aguentando nem os filhos, nem o marido, suas esposas, não aguentando mais nada, pensando somente na dívida e o que vai fazer com tudo isso depois, pensando que depois não vai existir mais emprego, pensando que não vai pagar suas contas, pensando que não vão ter seus contratos assinados. Mas eu te pergunto novamente, como você tem cuidado da sua espiritualidade? Como é você com você mesmo? Que importância você consiga agora enxergar que a espiritualidade tem em tudo isso? No dia a dia nós lidamos com pessoas, é preciso aprender a respeitar, é preciso aprender a olhar o outro como um ser em evolução. Muitas vezes a gente quer engolir, quer matar as pessoas, julgando o tempo todo, passamos o dia inteiro nos trabalhos, falando do outro, metendo o pau no chefe, o chefe falando do liderado, nada diferente do que você vê com a política hoje. Líderes e liderados, ao invés de se unirem em prol de um mundo comum, de um país comum, estão se degladiando por ego, por vaidade. Entende isso? É claro pra você. Isso te faz sentido? Veja se cabe uma reflexão e comece a enxergar um novo mundo. Mas aí, dentro de você, se você gostou desse vídeo, se ele te fez sentido, se você acredita que você possa compartilhar ele para as outras pessoas, multiplicando essas informações que podem chegar nos corações das pessoas, dos seus líderes, dessas pessoas que têm a responsabilidade na mão de poder orientar, de poder cuidar do outro, que ela possa abrir a consciência, sendo bom na prática. Afinal de contas, porque ele é um agente transformador, nós somos agentes transformadores. E não se esqueça, pegando essa palavra desse mentor maravilhoso, dessa palavra fantástica, que traduzindo quer dizer assim, todos nós temos uma porta aberta para a espiritualidade, todos nós temos um Deus, o nosso mentor interno, interno que possa nos incluir, nos conduzir, nos ajudar. Então, que você entenda que por mais que você possa dar resultado, que a empresa esteja te cobrando resultado, nada, nada está acima da espiritualidade. Absolutamente nada. Tudo está conectado. Isso é claro, com dinheiro ou sem dinheiro. É um vírus que está pegando rico e pobre, não importa a raça, a cor, a crença. Isso está claro? Veja se cabe uma reflexão. E um fortíssimo abraço.